O Centro de Integração Empresa-Escola é uma empresa sem fins lucrativos e que tem o objetivo principal de atender a juventude estudantil. Essa empresa é uma empresa mantida pelo empresariado brasileiro e eu estou com o superintendente, que é professor e administrador Paulo Pimenta, para contar um pouquinho da história dessa grande empresa para a gente que já tem 50 anos. Como vai, professor? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo à TV CRRJ. É um prazer. Como administrador, eu tenho que prezar a casa. Administrador que já recebeu a medalha, Bilmiro Siqueira. Já recebi, já recebi. O CIE é uma empresa que já tem 50 anos. Conta para a gente um pouquinho dessa história de 50 anos de tanto sucesso do CIE. Tudo começou com um grupo de educadores junto com os empresários, que um deles, um empresário, resolveu colocar o filho dele nas férias para trabalhar na empresa de um outro colega dele. Aí o colega dele falou, olha, mas peraí, mas eu também tenho um filho e mando para a sua. Viram que deu certo, foram procurar o diretório acadêmico da então UDF, que agora é a UERJ, junto ao diretório acadêmico da Faculdade de Engenharia. E tudo começou aí. Tudo começou há 50 anos, por iniciativa de um grupo de empresários, que verificaram que havia possibilidade de se colocar o jovem na atividade prática, unida à teoria que ele tinha na escola. Deu certo, porque hoje nós temos 30 mil estagiários e 7.500 aprendizes. O CIE não trabalha só com estágio, também trabalha com aprendizagem e tem uma grande parte de assistência social. Esse número de 7 mil, que o senhor nos falou, e de 3 mil, é um número que abrange o Brasil inteiro, porque o CIE é uma instituição que atende o Brasil todo. Não, isso aí só atende o Rio de Janeiro. Só o Rio de Janeiro. Só o estado do Rio de Janeiro. Mas o CIE atende o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, mas aí já tem um milhão, aí não chegam até 30 mil. Todo o Brasil dá pelo menos uns 150 mil aprendizes e uns 200 mil estagiários. E como é que funciona essa organização aqui no Rio de Janeiro? Por exemplo, hoje eu estudo, estou na universidade e estou em busca de um estágio. Como é que eu faço? Como é que eu me relaciono com o CIE para fazer parte desse número grandioso de 7 mil? Bom, como aprendiz, nós colocamos as vagas que as empresas nos oferecem. E o jovem, a maioria já conhece o CIE, mas os nossos consultores vão às escolas mostrar que o CIE existe, como é que existe, como é que tem que fazer para ingressar como estagiário, como aprendiz. A propaganda é grande e eles sabem que é só recorrer ao portal do CIE que eles imediatamente se inscrevem. Se eles se inscreverem, se eles se cadastrarem no portal do CIE, imediatamente eles ficam com o direito de realizar 43 cursos totalmente gratuitos pela internet. Então, além da possibilidade do estágio, ainda tem cursos gratuitos que vão capacitá-lo cada vez mais para o mercado profissional. Tem esses cursos que são via internet e tem mensalmente, tem cursos presenciais ou dados na Presidente Vargas ou na própria Rua da Constituição. E que tipo de cursos são esses? Preparação para o mundo do trabalho, inteligência emocional, como preparar um currículo, como se portar numa empresa, coisas voltadas para o mundo do trabalho. E quais são as empresas que fazem parte desse grupo de empresariado que hoje o estudante pode vir a fazer parte? Cadastrado, nós temos 3.500 empresas parceiras. Normalmente, normalmente, elas oferecem pelo menos duas vagas durante o ano. Pelo menos. Agora, existem outras maiores que conseguem dar muitas vagas. Nós temos casos de, por exemplo, Tribunal de Justiça, 105 mil vagas. Nossa! Tudo na área de direito. Nossa! A Defensoria Pública, 2.500. É, a vaga para estágio é permanente. Então, é instituição pública, instituição privada e dentro dessas privadas do ramo do varejo, da indústria, do comércio? Qualquer ramo, qualquer ramo. Tudo. Tem vaga de todas as espécies para poder controlar o que o aluno faz na faculdade ou no ensino médio. Se ele concluir o ensino médio ou está concluindo o ensino médio nas áreas técnicas, as empresas também precisam dos técnicos. E aí nós colocamos o aluno que esteja no ensino médio. Inclusive, o CRARJ tem parceria com o CIE, os estudantes que hoje atuam aqui na nossa instituição, eles fazem parte desse número de 7 mil. Nós não temos os 5 mil do Tribunal de Justiça, mas nós temos um número bastante razoável. Falamos da instituição, falamos do estudante e o administrador, que hoje é superintendente, à frente desse projeto. Como é que é o seu papel? Bom, é movimentar 490 pessoas, que é o todo que nós temos no Rio de Janeiro, em 13 unidades descentralizadas, atendendo os 92 municípios do Rio de Janeiro. A maioria das prefeituras são nossos clientes, a maioria das prefeituras. Também a maioria, um grande número de câmaras municipais fazem parte do nosso grupo também. Mas nós temos um viés completamente diferente, que é um viés de assistência social, que é a base do CIE. Mesmo o aprendiz, que já é considerado assistência social, nós procuramos os jovens nas periferias, aqueles que têm dificuldade de se manter, ou a família manter os jovens. Nós trazemos esse jovem para cá, pegamos uma vaga numa empresa, colocamos eles quatro dias na semana trabalhando e um dia eles ficam conosco para fazer a parte teórica. No final do curso, ele recebe um certificado daquela profissão, daquela ocupação que ele acabou de conquistar. Isso dá um acesso à renda quase que imediato, porque 64% de quem acaba o nosso curso é admitido na própria empresa que fez o curso de aprendizagem. Nossa, bem interessante a proposta. Professor, mais alguma coisa que o senhor gostaria de dividir com os administradores e com os estudantes que nos ouvem e nos assistem? Bom, aos estudantes eu gostaria que eles frequentassem mais o www.cie.org.br, que é o nosso canal de ligação, tanto com as empresas quanto com os jovens. Tá ótimo, muito obrigada pela entrevista, obrigada pelos estagiários que o senhor nos manda também, que a gente vê o quanto vocês têm um critério, um cuidado de mandar também estagiários que já estejam num nível que possam atender as necessidades aqui do Conselho. De acordo com o perfil que vocês pedirem. Muito obrigada. Obrigada, bom dia. Eu conversei com o administrador e professor Paulo Pimenta, superintendente do CEE, aqui nos estúdios da TV CRRJ. Outras informações a respeito do nosso Conselho, acesse o nosso site. Até a próxima.